Olá pessoas traders gostaria de fazer uma pergunta para vocês vocês gostam de trabalhar com scalper opções binárias ou bitcoins pince bem e depois me dá uma resposta depois desse vídeo chegou coloca-se grêmio vai chegando seu arquirrival internacional já está aliado colocado vai se aproximando clube de recatas do Flamengo no boxe lá por fora vai chegando o Santos Palmeiras vai se aproximando colocado o Santos ainda não Palmeiras no boxe vai chegando o Chapecoense Palmeiras no boxe abraço pulsarinho toda a tropa de choque na torcida vai chegando lá por fora Botafogo vai chegando Botafogo faltando apenas Vasco da Gama e Corinthians Corinthians próximo ao boxe o Vasco da Gama bem afastado aí o Fluminense também bem afastado Fluminense tá ele aí na sua telinha o Fluminense que beleza vai chegando o Vasco da Gama coloca-se Corintes vai chegando o Vasco da Gama lá por fora mas um passinho e coloca-se Vasco da Gama faltando apenas Fluminense é o último a se colocar só falta ele vai chegando o Fluminense Fluminense próximo ao starting gate vai se aproximando do primeiro boxe Grêmio Atlético Mineiro esporte vitória vai chegando o Fluminense e coloca-se vamos a partida tudo pronto todos colocados vamos a partida impaciência de América Mineiro tudo pronto Bahia vamos a partida atenção foi dada a partida para o prêmio especial Cavalinhos do Fantástico Corinthians pulou com atraso Fluminense vai tomando a ponta livrando o cabeça de vantagem lá por fora Atlético Mineiro avança Santos vai passando dê a passagem vai levrando um corpo inteiro Botafogo lá por fora botou o segundo em terceiro Fluminense em quarto atua Atlético Mineiro na quinta colocação Chapecoense Palmeiras lá por fora em sexto em sétimo Flamengo o oitavo Bahia em nono lá por fora América Mineiro na nona colocação vai atuando esporte em décimo Internacional em décimo primeiro juntinho a sequência na Grêmio em décimo segundo lá por fora Vitória na décima terceira colocação lá por fora Santos em décimo quarto Correio Corinthians em décimo quinto Atlético Paranaense em décimo sexto lá por fora Ceará em décimo sétimo São Paulo na penúltima colocação Parana último Cruzeiro Antônio da Cruva chegada e entram pela reta final na ponta Botafogo ele tem cabeça e pescoço meio cobre vantagem Vasco da Gama em segundo Fluminense corre em terceiro avançando para o fora Chapecoense em quarto com Palmeiras em quinto na ponta Botafogo junta a cerca inteira tem duas cobre vantagem avança Fluminense avança Chapecoense e lá por dentro em quarto Vasco da Gama avançando Palmeiras aqui por fora Chapecoense avança por fora na ponta Botafogo Chapecoense e Fluminense procuram uma passagem Botafogo está brigando ele tem cabeça de vantagem avança Chapecoense e avança o Palmeiras aqui por fora Chapecoense vai livrando cabeça Palmeiras Palmeiras avança por fora livrou cabeça cruza uma faixa final Vitória para o Palmeiras segundo para Chapecoense depois Santos Internacional Botafogo e os demais Vitória para o Porco Palmeiras Bom depois de uma longa temporada sem fazer vídeo blá 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 estou aqui o que eu queria falar com vocês como vocês devem ter visto o primeiro vídeo que eu coloquei foi de corridas de cavalo ou seja Turf Turf é um prazer assim muito grande para quem aprecia o Turf eu já joguei muito em corrida de cavalos em 95, 96 eu era fascinada por corrida de cavalos e jogava por estatística eu fazia estatísticas de grama grama leve, grama pesada areia leve, areia pesada 1600 metros, 1200 metros 2000 metros agosto tem grande prêmio Brasil etc vencedor dupla exata dupla inexata trifeta inexata trifeta por aí vai até chegar o Beto que é o maior prêmio ok e o que que isso tem a ver com mercado forex o que que isso tem a ver com ganhar dinheiro sendo opções binárias opções binárias scalper e Bitcoin gente vamos botar assim uma estatística oitenta nem é oitenta e cinco por cento eu tô sendo muito exagerada noventa e oito por cento noventa e oito por cento das pessoas entram no mercado financeiro eu vou botar até no mercado forex que é que é a praia que eu estou trabalhando agora pensando assim vou colocar x valor eu vou ganhar trinta por cento ao dia porque fulano de tal me falou isso trinta por cento ao dia galera esqueçam esqueça isso isso eu sempre vou bater nos meus vídeos sempre vou e voltar dá pra fazer quinze trinta quarenta por cento ao mês dá assim como dá pra fechar o mês negativo beleza então vocês tem que esquecer essa parte ok vocês tem que esquecer essa parte e as pessoas entram nesse nesse conto de fadas nessa galinha dos ovos de ouro né e a pessoa quer ganhar quer queira quer não eu quero ganhar eu mereço eu tô aqui no Brasil desculpa eu tô fodida aqui no Brasil eu quero ganhar muito dinheiro eu quero ser rico e as pessoas fazem de tudo pra ganhar mais aí quando perde eu assim poxa vida fulano a história está fadada a viver a história ou seja eu não sei o que aconteceu no passado não procuro saber estou fadada a cair a errar novamente gente mercado fórex nunca vai perder a liquidez ponto não estamos discutindo sobre isso né galera ponto não vai perder a liquidez contudo o que que acontece vamos botar os anos 2000 botar 2004 a 2015 tá 11 anos você viu um mercado extremamente volátil você via surgir novas corretoras tudo isso por conta mais de internet 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 você via novos gurus aparecendo novos novos tudo e você via violinadas o que que é violinadas são corpos de kendos grandes o que também pode ser chamado de nariz de pinóquio ou seja ele mente pra você que vai cair ou que vai subir e depois ele tem que percorrer aquela queda ou aquela subida todinha pra cima ou pra baixo ok e ou nesse período existia não vou dizer ganhos fácil mas era mais fácil você ganhar o dinheiro porque a volatilidade era maior não tinha uma volatilidade intrínseca como existe hoje em dia tá era tipo seguinte você mira no rato acerta no gato e você achava que você era bam 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 como dizia minha amiga Aida sei dizer oh sei de tudo hoje em dia parou cortou nós não temos mais isso uma série de fatores o mundo mudou e está mudando e vai mudar ainda mais vamos voltar para o passado antigamente as alavancagens eram outras as regras as corretoras eram outras as corretoras eram outras tanto é que as corretoras de antigamente não existem mais hoje muitas das outras lógico que acho que tem é fidelidade um suporte com excelência tudo com excelência um serviço com excelência tudo transparência com excelência até hoje sobrevive como a hot forex é a corretora que nós estamos agora de parceria e está calor está calor hoje está 30 graus aqui fazendo uma pausinha aqui então o que que se passa mudou o mundo mudou quando começou a mudar este mundo surgiram opções binárias opções binárias você entra no jogo sem stop mas você apostando que em 5 minutos ou 10 minutos no time frame você vai acertar a tendência se você pegar opções binárias e comparar é idêntico a corrida de cavalo é idêntico a corrida de cavalo então você tem que pensar cara o que que é isso e a pessoa trata o seu dinheiro como corrida de cavalo trata ok você tem mais vamos entrar no x da questão vamos entrar no x da questão foram lançados 2016 2016 2017 até onde eu estava nos grupos de whatsapp até onde que me descobriram lá e me expulsaram muitos muitos robôs dizendo olha eu compro e vendo compro e vendo e você vai ganhar dinheiro isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro isso aqui é melhor do que aquela aquela série do netflix lá pra pela que os ladrões entraram não roubaram fizeram moedas notas de euros pra sair é muito melhor o que que se passou quebra em cima de quebra quebrou 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 entrou naquele lance infelizmente que está no Brasil perdeu 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 e aí José tratar carteira como como turfe corrida de cavalo não mal dizendo corrida de cavalo que eu particularmente eu gosto de vez em quando eu jogo tá é um feitiche meu é uma coisa que eu gosto tá mas eu não só acho eu tenho certeza que turfe é turfe forex é investimento e pra você entrar no forex primeiro você tem que ter conhecimento você tem que ter aula segundo você tem que conhecer aonde você tá entrando que corretora você tá entrando como é que você vai entrar e como é que você vai sair terceiro que eu vou dizer pra vocês vocês além de ter mercado fórico vocês tem que aprender a conhecer mercado CFD o que que é mercado CFD mercado de índices do mundo inteiro mercado de ações ok quarto você tem que ter gestão de carteira gestão hoje eu estou trabalhando com um gestor de carteira chamado setup123 tá do meu parceiro Alex Alex Viana o que que esse setup faz é robô é ah mas você acabou de dizer agora no minuto tal tal você acabou de dizer lá não isso não é pra entrar e sair esse é ele não diz que aonde eu entro eu saio eu que mando nele eu que decido eu falo setup você vai entrar aqui teu stop loss é aqui não desculpa se eu tô é pro profit é aqui é aqui é aqui três stop profit meu stop loss é embaixo no caso compra né compra e eu digo a ele o seguinte olha você vai abrir três ordens e vai obedecer caso houver uma reversão de mercado esse stop loss assim aqui eu saio faço o que eu quero e vivo não é você ficar assim nossa não não comprei peraí basta eu comprar que cai porra eu vou fechar fechei ainda bem não ia prestar não posso perder um centavo caramba agora que eu fechei esse negócio tá subindo é assim que as pessoas agem sem estratégia sem treinamento eu digo sempre um time de futebol pra ganhar uma partida tem que fazer no mínimo quatro treinos de futebol com onze jogadores titulares e ainda tem os reservas então o que eu quero dizer pra você é o seguinte você tem que ter cinco titulares que são as paridades e seu reserva que é um índice futuro que agora eu tô trabalhando que é o DAX e você trabalhar e você trabalhar não como scalper trabalhar no time frame de uma quatro horas quiçá quiçá semanal tem jeito que trabalha semanal é ter mentalidade de trader profissional ter mentalidade de banco não é ter mentalidade de zerruela é trabalhar ah Denise você tá criticando os scalpers talvez sim talvez não eu não posso criticar uma pessoa que eu não conheço eu tô criticando a forma de pensar do que ele é tudo pra ontem mas sem ler nada sem estudar nada quem tá aqui no meu canal sabe que eu estudo eu amo estudar que eu amo livro né então você tem que ter você quer ver um exemplo vou te dar um exemplo primeiro agora em junho mudou a regulamentação de das corretoras em questão de alavancagem diminuiu o que que acontece nós já temos com uma volatilidade 2016 pra 2016 não 2016 começou a baixar a volatilidade 17 despencou esse ano tá assim estabilizada tá aí você vai dizer assim mas Denise isso não cai na cai volatilidade de baixa pra estabilizar e baixa alavancagem eu em 2017 eu fui quase crucificada porque eu disse olha tô tendo tive prejuízo não vou mentir aqui pra vocês não se vocês querem mentirinha enganação vai pros outros canais aí pode ir pode ir pode ir tranquilamente sejam felizes sendo enganados com saci pererê cuca lobisomem sejam enganados pode ir mas eu teve uma queda e essa queda de volatilidade em todas as paridades do mercado fórex teve motivos quais foram eles abril panamá papers documentos da história gerando escândalos que foram divulgados 11,5 milhões de arquivos que denunciavam um esquema global de ocultação de patrimônio e dinheiro por parte de líderes mundiais chefe de estado e figuras públicas diversos países começaram a abrir investigações sobre lavar de dinheiro evasão fiscal em seus servidores junho brexit GBP-USD de 1,38 foi para 1,18 agora ela está agora ela está sim MIC estabilizada saída da União Europeia junho eleição da primeira ministra Tereza May está até hoje com a corda no pescoço setembro teste nuclear da Coreia do Norte instabilidade do mercado ofensiva iraquiana contra o Estado Islâmico novembro grande boom Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos e junto com isso muita fake news mercados atônitos loucos o que vai ser agora depois daquele cara emburrado tapa na cara morte de Fidel Castro numa sexta-feira uma Friday dezembro embaixador russo assassinado queda do avião militar russo ou seja gente essas são as notícias de 2016 que levaram a volatilidade do mercado cair são notícias que não foram dadas todo dia mas que pegaram tá e essas notícias pegou muito muito investidor muito gestor de carteiras atônito sem saber o que fazer tipo 7 a 1 o 7 a 1 Brasil Alemanha pegou todo mundo e até hoje tem muito gestor de carteira que não sabe por que tem muito gestor de carteira que tá fazendo o seguinte ok tá fazendo até mais mais ou menos igual a mim é Forex mais índice futuro e cobra 15% de imposto imposto pra onde pra onde vai que imposto é esse eu não sei quem souber pra onde vai esse imposto me fala que eu não sei tá tudo isso pra tirar mais dinheiro do investidor é tipo assim vou dar um exemplo Klaus Klaus Schmidt você ganhou de lucro do teu capital você ganhou 3 mil tá menos 15% de imposto menos 10% do que eu cobro pra gerir sua carteira o o restante é seu aí o Klaus sem saber de nada não lê não estuda não procura se informar paga 25% ou mais toma e toma e nisso gente o mercado se desenvolveu e hoje em 2018 da metade do ano pro final do ano nós estamos com uma estabilidade nós estamos no morno ah Denise então não dá pra ganhar dinheiro dá ganha bastante dinheiro eu vou tentar colocar hoje depois desse vídeo o seguinte o quadro o gráficozinho peguei uma carteira essa carteira eu tô trabalhando separada de 5 mil dólares de 5 mil foi pra 3.900 por que que foi pra 3.900 D eu estava sem esse A setup é um dos três foi pra 3.900 depois ela foi foi subindo 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 foi na recuperação ela foi pra 6.385 eu acho aí houve um problema da internet que eu falei aqui no início que foi pra 5.100 mas tudo isso eu não deixei não abandonei não só que eu não operava tão fortemente tão no soco então foi pra 5.300 agora agora tá 5.800 dá pra 5.900 vou recuperar aquele 6.600 e tanto perceberam? ah Denise mas eu continuo a querer scalper querida eu também continuo a querer um jatinho pra mim tá eu eu também continuo a querer a viver em mônaco eu também continuo a querer a tudo de bom e tudo mais caro eu também continuo a querer uma mega cena premiada mas só que a vida é uma coisa é você querer é uma melhor uma coisa é você querer e uma coisa é você lidar com a tua realidade qual é a tua realidade e qual é o teu querer e qual é o teu foco isso você tem que pensar na tua vida porque não existe é uma você querer e a tua realidade você quer uma coisa e a tua realidade da outra você tem tempo você sabe como trabalhar num scalper e se você perder você tá preparado pra essa perda e se você perder você tem você tem estratégia pra recuperar essa perda aí eu pergunto voltando ao turf turf dividido por raias raias de grama raias de areia e por minuto assim como você pode dividir o teu trader por time frame em qual time frame você tá disposto a trabalhar sua carteira criar gordura da gordura você e pra você do teu sonho pra botar na tua realidade a vida não é aquilo que a gente quer só não a vida também é aquilo que infelizmente a gente não quer bom é isso daí por enquanto é isso daí eu vou fazer um outro vídeo aqui falando Brasil o seu futuro está na porta do aeroporto espero que vocês tenham gostado deixe seu joinha inscreva-se no canal deixe sua pergunta tem muitas perguntas que eu vou começar a responder para vocês estou reativando meu grupo do whatsapp meu grupo do whatsapp como eu sempre disse não é para passar não é para passar dicas pontos sinais não é nada esqueça esqueça é para é é é só para dar um olhar o que é o mercado tá e vou tentar começar a entrar em streaming no youtube que está no facebook facebook está meio difícil mas eu vou tentar mostrando a minha carteira e vai ter dois ou três dias da semana que eu vou chamar a gente para operar na sala comigo tá bom gente muito obrigado um forte abraço obrigada para a companhia compartilha esse vídeo também like aperta o sininho e beijos fui